Boa tarde. Ficar de pé? Então, sou eu, Luciana, sou uma trabalhadora rural quilombola, de um quilombo no município de Mocajuba, no Baixo Tocantins. E, atualmente, sou uma dirigente sindical da Base da Agricultura Familiar, da Federação da FETAGRE. Além de ser dirigente da CUT, sou dirigente do PT estadual. Estou na Secretaria Estadual de Formação e agradeço muito essa conexão de lugares de fala, de lugares de articulação. E eu fiquei muito pensando, quando comecei a me conectar com o projeto, principalmente esses dias, no processo de mobilização, que, quando cheguei em Belém, a primeira coisa que me questionaram, você veio de um quilombo para morar em uma periferia? Eu fiquei muito pensando. Porque, realmente, eu decidi, cheguei e tive a oportunidade de todos os dirigentes poderem escolher morar no centro, morar no apartamento, e eu optei por morar no Tapanã. Porque algo me motivava, eu ir para o meio dos meus, com quem eu me identificava. Eu venho com o filho pequeno, do meio rural, e me enfiar em apartamento, nada contra de quem consegue morar, mas eu ia ter problema hoje com os meus meninos. E eu consegui me reconectar com o meu povo, meus filhos, meu marido, jogam em time de futebol, só de gente que veio da roça, do quilombo, que está em Belém por algum motivo, de trabalho, de estudo. E chega aqui e a gente se reconecta de alguma forma. Eu acho isso muito legal. Então, penso que o projeto reconecta as pessoas, mas de um outro olhar que parabenize a Fundação. Acho que o PT tem se esforçado muito com o processo de formação amplia, reconecta e conecta as pessoas do lugar de onde elas estão. Porque nós somos de um partido de trabalhadores que é formado de trabalhadores organizados. Os trabalhadores estão também na periferia. As trabalhadoras estão na periferia. E na periferia, com esse olhar, só não de um lugar difícil, de um lugar de pobreza, mas lugar também de saber, de sabores, de muitas iniciativas populares. Eu consigo acessar aqui em Belém, inclusive lá no bairro do Tapanã, onde eu moro, iniciativas de resistência, iniciativas de organização de mulheres, de juventude, de senhoras, de homens. Então, que são para poder apresentar a sua resistência, seja para produzir o que comer, seja para produzir saberes, produzir conteúdo, produzir cultura. Isso, para mim, me deixa muito feliz. É desse lugar do processo de formação, para além do que ler e escrever conteúdos, mas é ler conteúdos, praticar e escrever a realidade. O Reconexão traz isso de poder escrever, seja do processo mais difícil de violência, de opressão, mas também de escrever, que é desse lugar que os olhares, às vezes, olham a periferia com um olhar muito ruim, mas é desse lugar que produzimos resistência, que produzimos vivência, e a gente produz, inclusive, parlamentar, inclusive vereadores e outros lugares que a gente vai ocupando a universidade. Então, é desse lugar que eu queria nessa tarde, que lá fora está quente, aqui está um pouquinho mais frio, que a gente aqueça essa resistência, essa luta, a gente possa saborear dessas produções. Eu já li um pouco, acompanhei esses dias um pouco o que o Reconexão se propõe. Eu acho que cada vez mais que a gente possa ir se familiarizando, a gente ir se reconectando. Achei muito legal esse negócio de reconexão. O significado de que não estamos criando algo novo, é algo que já existe, a gente está só conectando as histórias, a resistência, a produção, para a gente transformar isso em política pública, em política realmente de visibilidade, de respeito para a população. Obrigada. 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 Obrigada.